Não chore não! Pula, pula, pulado de cá! É a Carmen 15! Não chore, azul, não chore, que ainda é tempo de você mudar Vista a camisa do nosso partido, troque a bandeira e vamos festejar O povo todo veste nossas cores, só o azul que já desmontou É todo mundo do lado da gente, e o povão já sente que a hora já chegou É todo mundo do lado da gente, o povão já sente que a hora já chegou Não chore, azul, não chore, que ainda é tempo de você mudar Vista a camisa do nosso partido, troque a bandeira e vamos festejar Desta vitória já temos certeza, a voz do povo é a confirmação Não chore, azul, não chore, que ainda é tempo de você mudar Vista a camisa do nosso partido, troque a bandeira e vamos festejar Vista o azul e vista o vermelho, que o mundo é mais lindo do lado de cá É quem sabe! É a Carmen 15! Agora é Carmen! É Carmen, nossa perfeita! Vista o azul e vista o vermelho, que o mundo é mais lindo do lado de cá Vista o povo todo veste nossas cores, só o azul que já desmontou É todo mundo do lado da gente, e o povão já sente que a hora já chegou Vista o povo já sente que a hora já chegou Não chore, azul, não chore, que ainda é tempo de você mudar Vista a camisa do nosso partido, troque a bandeira e vamos festejar Desta vitória já temos certeza, a voz do povo é a confirmação Não chore, azul, não chore, que ainda é tempo de você mudar Vista a camisa do nosso partido, troque a bandeira e vamos festejar Vista o azul e vista o vermelho, que o mundo é mais lindo do lado de cá É quem sabe!